Eu tô cheio de money, faz-me neutro doce Deixa eu faço pose, dá o zoom no close Eu tô cheio de money, faz-me neutro doce Deixa eu faço pose, dá o zoom no close Aqui se vira a lata, gravizão batendo Eu tô maltratando a lata Eu tô cheio do ouro igual o baú dos pirata Eu tô se rascando os cifres A união vai dar fonte e a treme da terra Hoje tu tá comigo, eu não sou qualquer um Empina a budinha na garupa da R1 Hoje tu tá comigo, eu não sou qualquer um Mas empina a budinha na garupa da R1 A prosperidade, olha os donos da cidade Motorizado na pista com as minas de qualidade Muito bom Aê, garoto Aqui é a chapa que mancha Hoje o mundo é dos espertos Posso ser o cara errado Seguindo o caminho certo Cavalos e cilindradas Me diz aí quem não quer O louco desse motor É, a chapa Deixa eu fazer o pro aí depois Eu tô cheio de money, faz-me neutro doce Flash eu faço pose Dá o zoom no close Eu tô cheio de money, faz-me neutro doce Flash eu faço pose Eu tô cheio de money, faz-me neutro doce